O que o governo está fazendo para ampliar o acesso à banda larga? São várias medidas. A gente tem observado o próprio crescimento do mercado. A gente tem visto que os pequenos provedores têm avançado muito na construção das fibras óticas pelo país. As próprias operadoras também têm exercido esse papel. Temos observado que também a própria competição tem levado à expansão do mercado de banda larga no Brasil. Mas nós sabemos que também há outras questões que o governo não pode deixar de fazer. Então, nós temos o Plano Geral de Métodos de Universalização, o decreto do PGMU, que já contempla 1.473 cidades com infraestrutura para telefonia fixa, mas que também pode ser utilizada para telefonia móvel em 4G. Vamos levar a 1.473 cidades à conectividade. Temos também algumas questões envolvendo a RNP com construção de fibra ótica. Nesses projetos, nós temos feito, por exemplo, no Nordeste, uma série de infovias. E nessas infovias, a RNP, que é uma entidade vinculada aqui ao Ministério, tem feito contratos de parceria com pequenos provedores. E esses pequenos provedores ali, através de, por exemplo, usam uma parte da capacidade que está sendo disponibilizada naquele backbone em troca da cobertura de escolas e prefeituras e outras instituições públicas em determinada localidade. Além disso, nós também estamos trabalhando aqui junto ao BNDES, junto ao setor, também com relação a fundos garantidores para que os pequenos provedores tenham acesso, melhor acesso a linhas de crédito junto aos bancos. Sabemos que essa é uma dificuldade para que haja a expansão da banda larga no Brasil, que os pequenos provedores tenham acesso a crédito. E nós temos trabalhado muito em breve, cremos que nós vamos ter algumas novidades com relação a isso. Temos trabalhado também na região amazônica com alguns cabos subfluviais, que são projetos, alguns projetos que já existiam, outros que nós vamos começar agora, mas que certamente vai trazer uma boa infraestrutura para a região amazônica. Além disso, a gente tem o projeto GESAC, que é o projeto que utiliza o satélite SGDC, que é o satélite da Telebrás, onde nós estamos conectando 6.500 escolas em regiões rurais com conectividade via satélite em banda CA. E, por último, toda essa infraestrutura nós também estamos utilizando para um projeto aqui chamado Smart Cities, que são projetos onde nós vamos construir infraestrutura, um anel de fibra ótica, por exemplo, ao redor de alguma cidade, e vamos ali interconectar os órgãos públicos, as delegacias, as escolas, e vamos levar um pouco de tecnologia para que essas cidades, em suas variadas verticais, por exemplo, saúde, educação, saneamento, segurança, elas possam já usufruir de um avanço tecnológico através desse programa de Smart Cities. Então, assim, são várias políticas, nós estamos trabalhando em várias frentes ao mesmo tempo, mas eu acredito que em muito pouco tempo nós já vamos ver alguns avanços aí. Então, assim, vamos lá.